E um guarda civil metropolitano, olha essa, ele é daqui de Goiânia, estava passando uns dias lá em Aruanã, viveu momentos de terror. Ele estava numa casa com amigos quando três homens chegaram no local se passando por policiais. O GCM foi colocado à força dentro desse carro, hein? Ele foi agredido, recebeu ameaças e só conseguiu escapar quando viu uma viatura da PM. E aí, ó, ele gritou por socorro. Coloca a Lorena na tela pra mim, por favor, porque a Lorena Gomes tem todos os detalhes desse caso pra gente. Ô, Lorena, já se sabe a motivação desse sequestro? Sabe sim, Marcelo, olha só essa história. O que se sabe é o seguinte, quando ele passou ali por essa equipe policial da CPE, já era em Aragua Paz, mais ou menos, já tinha rodado ali cerca de 50 quilômetros, sofrendo ameaças e agressões. E aí a polícia conseguiu abordar esse carro, né, dois quilômetros depois ali. E aí já viu esse homem saindo do carro, pedindo socorro, a polícia foi tentar entender o que era. E aí esses três homens que sequestraram essa pessoa, eles disseram que estavam ali amando de uma pessoa em Goiânia, de uma clínica de recuperação e que foram buscar esse homem ali pra levar até essa clínica de recuperação. Mas não tinham ordem judicial, não tinham nada, né, equipe de segurança, a polícia sabia que isso aconteceria. E eles disseram que fizeram isso amando de uma pessoa em Goiânia. A polícia foi até essa pessoa atrás dessa pessoa e essa pessoa disse que sim, que foi ela mesmo que fez isso, que era pra uma clínica de recuperação e que fez isso como se fosse uma atitude normal. O que que aconteceu? Esse grupo acabou sendo levado pra delegacia, né, Inclusive esses três homens que se passaram por policiais quando fizeram essa tentativa, esse sequestro, né, quando retiraram esse homem dessa casa onde ele estava confraternizando, ouvindo música em Aruanã, eles tinham antecedentes criminais. E agora, Marcelo, eles acabaram sendo detidos em flagrante por sequestro, além disso também por cárcere privado, associação criminosa e lesão corporal também. Acabaram sendo levados pra delegacia. A gente tem aí uma fala dessa vítima, né, que acabou sendo levada aí por esses homens. Olha só. Eu fui agredido fisicamente, psicologicamente, entendeu? Me bateram muito, deselemento perigoso, pagando de louco, de polícia, não são nada. Quando chegou na barreira de Aragua Paz, nós estava sentindo Goiânia, abri a porta, que só estava o motorista na frente, 22 atrás, me segurando, consegui desvencilhar, abrir a porta e pedir socorro. A equipe da CPI é de pronto, de pronto, me resgatou, entendeu? Mantendo a integridade, salvando a minha vida, porque eu vi a morte, eu vi a morte hoje. Pois é, Marcelo, esse GCM, ele está afastado ali das funções, porque ele disse que está tendo problemas pessoais e por isso não está trabalhando, não está atuando aí na guarda municipal em Goiânia. Mas foi essa situação que aconteceu, o trio acabou sendo preso, a polícia também apreendeu um par de algemas, dois celulares e o veículo também foi apreendido, Marcelo. Que loucura, né? Só quando ele viu a viatura da polícia, que ele gritou pedindo por socorro, claro que já sabia que esses homens não eram policiais coisa nenhuma, né? Os que chegaram lá nessa casa e abordaram, colocaram ele à força dentro do carro. Eram bandidos se passando por policiais, inclusive algemas, os caras estavam com algemas. Essas algemas foram apreendidas, como a Lorena disse. Eram bandidos.